Os corações arrependidos Kiri eleison, eleison, eleison Kiri eleison, eleison, eleison Precisa-se de gente com amor no coração Gente que cante, gente que dance, gente que viva a oração Que testemunhe com sua vida o amor que Deus tem por nós Que cante alto, grite ao mundo, faça ao povo ouvir sua voz Precisamos de santos, jovens santos Santos de calça jeans, que bebem Coca-Cola e come hot-roll Precisamos de santos, jovens santos Que levem Deus no coração, que semeiem a paz e que amem, irmão Santos vivem num mundo sem batina e sem véu Brilhando seus caminhos em direção ao céu Santos que evangelizam e louvam o Deus que é amor Que transmitem a palavra até via computador O amor de jovem santo tem que ser santo também Muito amor, fidelidade a quem tanto ele quer bem Consagrando a juventude e a pureza ao Senhor Consagrando a castidade ao Deus que tanto nos amou Precisamos de santos, jovens santos Santos de calça jeans, que bebem Coca-Cola e come hot-roll Precisamos de santos, jovens santos Que levem Deus no coração, que semeiem a paz e que amem, irmão Precisa-se de santos no século XXI Comprometidos com o mundo e com o bem de cada um Que andem a Eucaristia e não se envergonham de contar Ao mundo a revolução que todos juntos vão cantar Santos que ouvem reggae, pop, samba, forró cristão Nas ruas com seus iPods cantam ao Deus que é perdão Vivem no mundo e no mundo não tem medo de viver Pois o exemplo é Jesus Cristo e eu já sei quem quero ser Eu quero ser santo, jovem santo Santo de calça jeans, que bebe Coca-Cola e come hot-roll Eu quero ser santo, jovem santo Leva Deus no coração, que semeia a paz e que ama o irmão Eu quero ser santo, jovem santo, jovem santo, jovem santo Eu quero ser santo, jovem 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 santo, Do norte, do oeste, do leste, de todo lugar Estradas da vida eu percorro, levando socorro A quem precisa O assunto de paz é meu forte Eu cruzo montanhas e vou aprender O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz O que eu quero é viver No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus Eu sei que não tenho a idade da maturidade de quem já viveu Mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade O que eu quero é ser eu Um mundo ferido e cansado De um triste passado De guerra e sem fim Tem medo da bomba que fez E da fé que desfez Mas aponta pra mim No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No meu coração o que disse Jesus Uma vida de graça e vitória É o que Deus tem pra te dar A condição pra você recebê-la É a busca da santidade Uma vida de graça e vitória É o que Deus tem pra te dar A condição pra você recebê-la É a busca da santidade Luta contra todo pecado Que te separa de Deus Rompe com todas as cadeias Se livre e ter a mente de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Oh, 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 oh É a busca da santidade Lutar contra todo pecado Que te separa de Deus Romper com todas as cadeias Ser livre e ter a mente de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Uma vida de graça Deus quer te dar A condição pra se receber É a busca pela santidade Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor Vem o Senhor me ofertar A minha vida consagrar Quero renovar o meu sim Que Tua vontade se faça em mim Renova, Senhor, minha vocação Vem o Senhor me ofertar A minha vida consagrar Quero renovar o meu sim Que Tua vontade se faça em mim Renova, Senhor, minha vocação Um consagrado para amar Um consagrado para se doar Um amor que não dá pra improvisar Um consagrado para amar Um consagrado para se doar Um amor que não busca interesse seus É o mais puro amor O amor de Deus Vem o Senhor me ofertar A minha vida consagrar Quero renovar Quero renovar o meu sim Que Tua vontade se faça em mim Renova, Senhor, minha vocação Um consagrado para amar Um consagrado para amar Um consagrado para se doar É o mais puro amor, o amor de Deus O amor de Deus